O inimigo amarrado O cristão nosso lado O tempo é solução O cristão nosso lado Nem tem questões Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus não é solução Não tem gigantes Nem burro Nem tem questões Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus não é solução Não tem gigantes Não tem gigantes Nem burro Nem tempestades Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus da solução Não tem gigantes Nem burro Nem tempestades Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus da solução Não tem gigantes Nem burro Nem tempestades Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus da solução Não tem gigantes Nem burro Nem tempestades Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus da solução Não tem gigantes Nem burro Nem tempestades Que o nosso Deus não acalme Que joga pelo chão O inimigo amarrado O cristão nosso lado O Deus da solução Legenda Adriana Zanotto